Hoje, 7 de abril de 2021, é um dia de luto, um dia com mais de 4 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de mortes a cada dia. É um dia de protesto contra o governo nacional que pratica uma política de genocídio, de deixar morrer, por Covid-19, por deixar morrer, pela fome que assola o nosso país. Não é incompetência, é política deliberada. É um dia de defesa do SUS, público, universal, de qualidade, com orçamento adequado. É dia de protesto por auxílio emergencial adequado, apoio às pequenas e médias empresas, por lockdown nacional, no mínimo de 21 dias, em defesa da vida. É dia de protestar contra a mercantilização da vacina, da política, mais uma vez, de casa grande e senzala, que assola, que aprofunda as desigualdades sociais em nosso país. Vacina é na atenção primária à saúde no SUS. Hoje é um dia de tomar consciência que essa pandemia resulta do modo de produção atual, do desequilíbrio entre a sociedade e a natureza, com destruição ambiental e sem sustentabilidade, que ameaça a humanidade. É um dia de exercitar a solidariedade, de ter esperança na ação coletiva em defesa da democracia e da justiça social.